Olá pessoal, estamos aqui para fazer hoje a gravação da quarta rodada do leilão, das rodadas de apoio à empresa Rio Informal, que está recebendo esse aporte de inteligência que o Instituto A Jogada vem trazendo com a ajuda de especialistas da nossa rede, que a gente tem conseguido organizar e ajudar a acelerar alguns negócios que na nossa rede se encontram aptos, capazes de receber esse tipo de aporte nesse momento. Eu estou aqui com o dono da Rio Informal, o Ed Newton, e o Klaus, que é o Playmaster, que está fazendo o suporte da Rio Informal. E hoje a gente pretende fazer uma rodada um pouco mais rápida, um pouco mais curta, e contemplar especialmente uma sacada que ocorreu ao longo da semana de como a Rio Informal pode usar o seu modelo, pode, vamos dizer, descentralizar o seu modelo e se transformar numa iniciativa que vai poder entrar em outras cidades e como alguns empreendimentos culturais, revistas locais que organizam a agenda cultural de um município, de uma cidade, de uma capital, mas que dentro da mídia impressa, como existia antigamente, isso se limitava somente a poucas capitais brasileiras que têm, digamos assim, a densidade para ter uma revista local própria e a Rio Informal, com a estrutura enxuta que ela possui, ela poderia permitir que isso se expandisse para muito mais além. Então, haveria aí uma cauda longa em que potencialmente qualquer município brasileiro poderia ter uma revista cultural própria. Então, eu vou começar aqui o compartilhamento de tela e a gente vai contemplar como que essa transformação, essa nova ideia, modifica o modelo que a gente já está idealizando, trabalhando nele aqui semanalmente. Então, essa mandala da Rio Informal, ela já contempla aqui um modelo de negócio de ser um boletim de cultura e estilo de vida, que é algo que a Rio Informal já conseguiu se constituir dessa forma. Ela já tem um bom número de artigos, muito conteúdo sobre isso, mas ainda centralizado no contexto local da cidade do Rio de Janeiro. E isso realmente poderia ser muito mais expandido. A questão é como que a gente pode fazer isso, mas primeiro, antes de saber o como, é quanto a gente pode ganhar com isso. Então, nesse momento, a Rio Informal, em cima do domínio rioinformal.com, ela existe como uma plataforma em WordPress. O que acontece? A marca Rio Informal, ela pode virar uma marca qualquer município informal e aí ganhar um subdomínio, de alguma forma, uma arquitetura que vai permitir com que o site se replique para a realidade de um município, de qualquer município brasileiro. Se a gente pensar que o Rio de Janeiro é a segunda maior cidade do Brasil e o Brasil tem mais de 5 mil municípios, então a gente percebe que esse modelo pode se expandir milhares de vezes. Quanto a gente conseguiria crescer com isso? Quais seriam os modelos de acordo, de estabelecimento dessa parceria local? São questões que a gente vai estar levantando hoje, a gente ainda não debateu muito a fundo esse tema, mas conforme a gente for fazendo esse brainstorming, a gente vai alimentando aqui esses elementos que ainda faltam na mandala. Então, eu passo agora a palavra para o Edilton para ele apresentar um pouco do que ele já idealizou, imaginou sobre isso. E aí eu vou continuar aqui a edição, a evolução da mandala. Pode falar, Tom. Como que... Bom, pessoal, eu estou sempre trabalhando numa viabilidade da plataforma. Eu não tenho receio de conversar com quem quiser sobre a estratégia da plataforma, porque eu acho que hoje nós estamos em um mundo que com quanto mais pessoas a gente conversar, mais forte a gente fica. Dessa forma, eu tinha adiantado para os players, tanto para o Klaus quanto para o Rodrigo, de uma tentativa de colocar ao lado da revista cultural Rio Informal, uma revista de eventos e cultura local, eu colocar alguma coisa que tangibilizasse a entrada de leads com interesses específicos nas suas vidas. A gente sente que o momento do mundo, de uma certa revisão de modelo de vida, parte por uma relação de um jogo de afinidades, um jogo de aproximações em cima de temas. Dessa forma, a Rio Informal, e agora com a ajuda do Instituto, eu estou vendo o Brasil informal, tendo a possibilidade de existir, eu já estou com esse domínio do Brasil informal e a gente está iniciando o Sampa informal, que seria São Paulo informal. Então, o que a gente tem no Rio, a gente pode começar a pensar até em São Paulo e, como disse o Rodrigo, expandir isso hoje no nível nacional, mas, quiçá, a gente pode até ultrapassar as fronteiras nacionais. O que auxilia essa estratégia é exatamente essa outra plataforma que a gente pensou em uma aldeia global, a gente pensou em uma reunião de pessoas que têm os mesmos interesses ou interesses afim. Então, com uma brincadeira do que a gente gosta de fazer, com uma brincadeira de onde a gente gosta de morar, eu me vejo num mapa. Então, eu hoje estou ligando na plataforma operacional de software, eu estou ligando os conteúdos temáticos da revista da web, da revista Rio Informal, que ela é temática, eu estou ligando esse mundo pangeano, esse mundo de possíveis pessoas que têm interesse nos assuntos que estão na Rio Informal. Então, eu tenho trabalhado bastante numa série de temas enxutos que conseguem classificar qualquer interesse e, com isso, fazer essa macarronada. Saindo do lado operacional, eu tinha adiantado que o desafio do momento é procurar algum tipo de representação nacional de empreendedores, digamos assim, que tenham, talvez, se a gente conseguir vender bem a ideia, e a pessoas que se interessem de ser, vamos dizer assim, ajudantes, né? Qual é o termo quando você divide o teu jogo com outros? É você fazer filiais pelo Brasil, começando por estados, né? A gente poderia pensar, eu estou pensando, era necessário fazer uma campanha, uma campanha centrada, onde a gente fosse buscar pessoas que quisessem ser a Rio Informal do seu estado, né? E aí, com isso, viabilizar e talvez aí ver a questão ainda do valuation e também da monetização. Porque essa ampliação e essa participação, as pessoas estão participando sem uma promessa de ganho, né? Porque a gente não falou da monetização, a gente está falando de um alcance cada vez maior e uma ideia de uma revista que ligue pessoas com afinidades. Mas a gente precisa pensar, será que patrocinadores viriam para essa cultura local, digamos assim? É uma dúvida que eu tenho. É isso aí, Rodrigo. Eu vejo que essa preocupação, né? Que o Tom trouxe, porque ainda a gente não tem qual é a métrica, né? Qual é o resultado que essa revista local ela tem de impacto, né? Então, quando você, a partir de um bairro, começa a trabalhar a melhoria dos empreendimentos, né? Que acontecem ali, a gente já sabe que chegando uma revista informal naquele bairro, ele aumenta em 200% ali a capacidade de comunicação dentro desse bairro, né? E com isso, favorecendo os negócios locais. Então, a gente está num ponto assim, a Rio Informal, ela já fez uma trajetória, ela tem ali um, vamos dizer assim, um MVP, embora ele seja usado, a finalidade dele é alimentar o seu hobby, né? Então, a gente está criando agora esse de São Paulo justamente para falar, bom, como que é a trajetória de quem quer implantar uma filial dessas? Quais os passos que precisam ser feitos? E com isso, né? A gente coloca dentro da metodologia e aí quem assumir uma outra, por exemplo, abrir o DF Informal, já tem um roteiro de como seguir e quais os resultados que isso está acontecendo. acontece no Rio sem uma equipe, vamos dizer assim, de Playmasters, de repente, trabalhando em conjunto para melhorar aquele local e o quanto que isso traz, né? Com essa, de performance que traz esse momento. Então, né? São três etapas, né? Que a gente tem, tem essa, o Rio Informal que já funciona, já tem um retorno, um resultado. Aí tem São Paulo que vai montar qual é a trajetória desse resultado e a próxima que chegar, né? Então, aí no leilão a gente abre já essa possibilidade, quem vê, né? Enxergar alguma oportunidade pode gerenciar essa outra filial. É. Eu acho que esse modelo tem um potencial muito grande porque a gente vê como que as cidades do interior elas já têm às vezes alguma uma comunidade que é muito bem, muito mais próxima do que as comunidades das capitais, né? Assim, aquela história de que na cidade do interior todo mundo se conhece de fato é verdade, só que às vezes essa comunidade no interior ela não ela não tem um 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 portal uma plataforma onde ela pode de verdade se integrar. O que acaba tendo é um monte de grupos de Facebook de WhatsApp e onde realmente o conteúdo acaba entrando lá sem qualquer moderação ou filtros, né? E ultimamente com a realidade que se tornou as redes sociais com toda a politização dos ambientes das redes sociais em torno do drama político brasileiro e tudo simplesmente esses ambientes eles ficaram inabitáveis, né? tipo tudo acaba virando briga então esses ambientes eles ficaram tóxicos e eles estão perdendo esse essa capacidade de integrar e acolher as pessoas então eu acho que num momento como esse esse tipo de plataforma oferece um upgrade para que enfim milhares e milhares de grupos que existem direcionados para as cidades do interior possam encontrar um novo um novo ambiente para se um novo ponto de encontro e um ponto de encontro bem mais elaborado estruturado realmente um upgrade lá e além disso a a informal realmente pode oferecer uma plataforma para que os criadores os 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 artistas os profissionais informais dessas cidades consigam se apresentar com um pouco mais de 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 apresentação né de um acabamento mais padronização também isso é é a palavra que que eu tava pensando uma padronização mais mais elaborada mais mais apta realmente pra 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 finalidade que que uma plataforma assim de e-commerce precisa né então é eu vejo como que o o facebook e o whatsapp né esse tipo de plataforma realmente a informalidade desses espaços é às vezes é passa dos limites né a coisa acaba ficando um um ambiente muito muito poluído muito zoado né e e aí isso de certa forma é oferece uma coisa que que acolhe as pessoas porque é ninguém fica tão tão tímido de de tentar utilizar um espaço assim onde vê que tá todo mundo anunciando todo tipo de coisa e tal mas é isso joga muito pra baixo o o o o posicionamento de um de um profissional que tem algum tipo de trabalho que que tá que tá tentando se destacar né então é eu vejo que isso representa uma oportunidade né ainda mais no momento onde é a a pandemia força as pessoas a procurarem o ambiente digital né também porque dentro desse momento da pandemia várias feirinhas de cidades pequenas já não podem funcionar né feirinhas de artesanato tudo isso fica realmente ficou praticamente impossibilitado né de operar e e aí a reenformal oferece justamente o o o espaço aquele mesmo espaço de 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 encontro um espaço com uma padronização com uma elaboração satisfatória né mas é também a mesma rede a mesma rede local como se fosse uma feirinha local né e aquela e aí a gente tem também uma uma um bônus com isso eu eu prevejo posso prever isso né que 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 é esse fato de que nas cidades do interior todo mundo se conhece então é possível que o crescimento no interior nesses pequenos municípios ele se aconteça de um modo mais viral do que nas capitais porque realmente quando uma duas três pessoas já já entraram para esse círculo elas acabam atraindo toda a rede né ninguém vai ninguém acaba ficando de fora porque o poder de conexão né essa essa integração das cidades do interior ela já é muito maior e e e aí dentro de um contexto assim não tem sentido alguém ficar de fora dessa rede né então é uma é uma é também uma forma de esse tipo de mercado local de pequenos criadores terem uma ferramenta de 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 competir né capaz de competir com as gigantes do e-commerce que entram nas cidades né e acabam fechando pequenas livrarias né porque uma Amazon agora está recebendo todo o todo o tráfego né então eu acho que esse modelo de solução realmente potencializa ainda mais aquilo que a gente já via do modelo da rinha formal e e pode fazer com que esse modelo ganhe muito mais capilaridade penetração e também velocidade de crescimento né por causa de toda essa dinâmica que a cidade do interior tem e que é uma dinâmica que que está muito é é muito internalizada nos comportamentos nos hábitos das pessoas né às vezes o grande programa de domingo numa cidade do interior é é ir naquela feirinha é conhecer aquelas pessoas é estar com aquelas pessoas de sempre né e enfim tomar um suco um caldo um conversar com uma senhora que tem uma barraquinha que né desde o tempo da sua mãe ela já já era uma amiga é então é esse tipo de de ambiente agora pode ser virtualizado e esse modelo eu acho que ele traz uma coisa é uma solução assim quase perfeita para 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 virtualização dessa desses ambientes do interior né é agora a questão que que me ocorre é como seria esse esse modelo de expansão né é tem 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 várias possibilidades disso acontecer vocês imaginam isso acontecendo assim no sentido de é pegar e tentar alguma parceria com algum tipo de de mídia local é ou comunidade local né tentar encontrar uma liderança local que que poderia encabeçar como um franqueado esse é esse modelo ou vocês veem é como algo assim que é talvez fosse simplesmente uma questão de chegar e comprar algum alguma iniciativa que que já esteja operando ou vocês veem como algo que simplesmente a gente é crie um ambiente virtual onde já exista isso e as pessoas espontaneamente entrem nessa rede é através do Google ou quais estratégias vocês imaginam que poderiam facilitar essa penetração e aí como elaborar esse contrato que é um ponto onde a rir informal ainda está ainda está um pouco indefinido o contrato de como seria esse contrato de franqueamento são questões que eu acho que a gente precisa discutir talvez até com especialistas nenhum de nós tem essa especialização jurídica mas nesse momento eu acho que a gente precisa tentar imaginar alguma coisa assim o que vocês estão pensando como eu disse eu vejo que num primeiro momento a gente pode fazer já com os clientes da Rio Informal então hoje todos os colunistas da Rio Informal eles não se conhecem não trabalham juntos então a gente tem que trazer eles para o leilão para integrar o negócio deles como que pode aumentar aqui a visibilidade porque quando um outro ponto for aberto ele precisa olhar para onde já teve um resultado para saber se está seguindo no caminho ou se não então isso você trouxe de procurar lideranças locais ali pessoas que já fazem essa integração porém sem uma ferramenta de performance que só as grandes empresas tem então pegar esse líder e trazer para ele a facilidade da aplicação dessa ferramenta e isso isso é o que vai chamar as pessoas para rio informal para quererem abrir suas comunidades locais porque sabe que tem toda uma estrutura que dá o suporte para que os pequenos empresários tenham essas sacadas que as grandes empresas pagam ali para um consultor valores absurdos aí na hora só para o cara ter uma ideia dessa né então a gente trazer a essa né a liderança ela unir as pessoas que já estão ali conhecem aquela realidade fica muito mais simples né e a rio informal vai informando o passo a passo dessas aproximações então até chegar a um ponto que a rio informal vai ser procurada por pessoas que querem abrir ela no seu local ali então essa é a estratégia que eu que eu vejo é talvez eu 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 tenho uma forma por causa do meu sentimento de aonde é que eu de onde é que eu parei com a rio informal entendeu eu tive oportunidade acho que no primeiro ou segundo encontro nosso deixar bem claro que os colaboradores da rio informal numa numa proporção que eu poderia dizer de 70% eles esperavam um apoio que na minha cabeça agora é fundamental eu poder dar esse apoio então qualquer estratégia que a plataforma não esteja preparada para dar o apoio no meu modo de ver é falhar de novo não é falhar mas ficar parado então eu eu naquele mote que eu também comentei um informal ele tem dificuldades hoje de sobrevivência no seu negócio então ele quer o apoio e eu lembro bem que eu falei olha ele quer o apoio e ele geralmente não tem nada para para poder compensar esse apoio ele diz olha eu preciso de apoio você vai me dar eu tenho um exemplo no no cara lá de Itapeva que parece que ele vai usar o e-commerce que eu estou oferecendo para ele ele vai colocar lá os hortifrutis dele então vem o seguinte se a rio informal ou agora o Brasil informal atender a expectativa do lead que chega nessa revista ou que chega nessa aldeia é o seguinte qual é o seu problema eu pego eu pego o pindorama do Klaus tem um drama então o Plin nós temos que dar uma uma solução para esse Plin então eu fiquei durante algum tempo acho que mais ou menos um ano com esse 70% de colaboradores sem uma intensa colaboração porque eram pessoas informais que queriam vender seus quadros por exemplo houveram duas Eva Britz e mais uma pintora que eu não dei um espaço de e-commerce para ela divulgar a obra dela o mesmo aconteceu com o Saramago com as suas esculturas o mesmo aconteceu com moda teve uma moça de crochê Fafá Boguearte que apresentou coleções e eu a Rio Informal não não tinha duas coisas não tinha o e-commerce não deu uma resposta e também não tinha público que é uma coisa que a gente precisa precisa pensar que o Brasil Informal agora eu entraria no Brasil Informal se eu fosse uma pessoa que gostasse de poesia por exemplo ou de literatura mas são poucos que gostam disso eu também entraria na Rio Informal porque eu gostaria de ver os eventos da minha região é um sumário do que está acontecendo ali na minha cidadezinha o que vai acontecer hoje à noite eu entraria no Brasil Informal para ver algumas novidades culturais que acontecem no mundo por exemplo então é é um conjunto de iniciativas eu acredito que a estratégia hoje era a gente se fortalecer enquanto plataforma a gente poder dar respostas aos colaboradores não adianta muito hoje eu procurar um colaborador que arrefeceu na Rio Informal porque ele escreveu alguma coisa ele apresentou uma coleção de roupas e não aconteceu nada então eu não posso voltar para ele para dizer que não vai acontecer nada então eu precisava viabilizar primeiro o negócio que a gente está sendo procurado em Itapeva para vender o hot fruit do moço lá aí por que eu vou dizer pessoal nós estamos num caso de sucesso que a gente ajudou o Sérgio e ele hoje está comercializando seu hot fruit e fazendo controle de estoque entendeu então eu tenho essa possibilidade de um apoio concreto que pode interessar algum colaborador que deu uma escapadinha da Rio Informal falou vou sair daí porque poxa eu não estou vendo acontecer então eu acho que o que o Rodrigo levantou é a terceira opção vamos apostar um pouco em responder a quem se aproxima da gente e procurar essa gente que precisa de um apoio concreto e e e ver o seguinte só para finalizar as pessoas que de algum modo entraram na Rio Informal nunca tiveram nunca tiveram assim um 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 comércio né a moça que faz crochê vendia muito pouco muito já o watch fruit não ele tem compradores que chega todo dia lá na na venda dele para comprar e ele quer fazer entrega nos municípios vizinhos ali então ele quer expandir e a gente pode dar apoio a ele 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 já está mais estruturado digamos assim do que as pessoas que realmente estavam no início do seu negócio então esse é mas por hoje eu acho que a gente está num momento mais de reflexão né é eu eu acho que por hoje a gente já conseguiu fazer contemplar aí alguns pontos de vista sobre essa essa possibilidade de fato ela ela dinamiza muito mais a ideia da reinformal no sentido de que ela distribui a gestão dessas redes mais do que esse modelo que a gente imaginou até aqui poderia fazer e também ela aproveita mais esse talento e essas lideranças locais do interior e de fato por enquanto assim a gente ainda não tem muito como estimar o efeito disso mas eu acho que é um efeito muito significativo né então eu fiz algumas atualizações aqui né principalmente na missão do negócio né de ser um boletim local de cultura para todas as cidades brasileiras adicionei o franqueamento por municípios né como uma estratégia de crescimento e a conexão das pessoas por afinidades junto com a participação das lideranças locais com essas contribuições a gente vai encerrar aqui por hoje e aí numa próxima rodada a gente vai tentar trazer algumas questões que ficaram em aberto principalmente nesse modelo de como conseguir engajar essas lideranças locais né como selecionar essas lideranças locais são são questões que eu acho que são relevantes e que vão possibilitar vão permitir que a reformal cresça mais rápido né e cresça nesse movimento da cauda longa então essa sessão por hoje a gente vai terminar por aqui se existir mais algum comentário aí Tom ou Klaus antes da gente fechar vocês gostariam de falar alguma coisa é bom é eu acho que ficar com essa pergunta né como engajar lideranças locais é o é é o tema pro próximo pro próximo encontro porque a gente já encontra as respostas do que que precisa ser gerado né agora enquanto né na primeira camada ali né e como que a gente vai criando esses acordos então trazer né mais pessoas ligadas à área da advocacia então que é o que tá a ação do momento vai vai trazer a resposta pra como como criar o contrato né qual vai ser o acordo entre essa liderança e o movimento que tá sendo gerado então eu fico com essa pergunta no ar tá muito bom bom eu não não consegui ouvir muito bem Klaus seu som saiu bem baixinho aqui vamos ver se a gravação registrou mas Tom você tem algum comentário a fazer antes de finalizar a gravação não eu acho que tá um bom fecho vamos 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 reunir condições pra pra responder e caminhando nesse sentido aí que o Klaus levantou bom eu vou ter que ver se na gravação saiu esse áudio eu realmente não consegui ouvir muito bem vocês pessoal mas se não deu certo a gente tenta emendar alguma coisa mais tarde ou volta desse ponto na próxima gravação obrigado pela participação de vocês de vocês e obrigado pra quem assistiu até aqui de curtir compartilhar esse vídeo assinar o canal divulgar pra quem quiser quem você quiser mostrar esse novo modelo essa nova dinâmica de uso da internet pra fazer negócios e deixe seus comentários aí abaixo qualquer coisa só lembre-se de você se identificar pra que a gente possa contabilizar suas contribuições no no projeto que que está sendo estruturado um abraço pessoal e até a próxima até a próxima rodada do Leilão na Jogada tchau tchau